Nem se arperrei, nem fico preocupado, porque a partir da manhã a programação normal volta pra vocês, viu? Stories até, mas se bem que eu fiz muito, né? Então, não tem nem que reclamar, né, meu pô? Mas amanhã já tô em casa, daquele jeito. É interessante que toda vez que eu chego, sempre tem várias cartas aqui, ó. No carro, em algum lugar, eu sempre guardo e acabo lendo todas, viu, gente? O amor de vocês sempre chega, não tenho dúvida, não. O amor de vocês sempre chega. A gente percebe quando volta pra realidade, né? Um dia no banheiro que parece um palácio da Elisabeth. Outro dia toma ali ovo, mas tá feliz do mesmo jeito, né? Tava com saudade já do meu lugar, viu? Tava com saudade. Vou, mas eu sempre volto. Sempre volto. Vou e volto, vou e volto. Consigo não. Cadê as facas, hein? E aí? Cadê Mari Márcio, hein, pai? Bolinho noivo, como é que tá? Saiu pra vender drogas não, né? Que milagre, tá em casa, hein? Sábado à noite. Dia que tá todo mundo querendo suas coisinhas, hein? Peguei no flagra. Coisa boa. Como é que tá? Tá melhor? Tem paz? Pelo menos não tá me arranhando. Mário Márcio! Mário Márcio! Cadê Mário Márcio? Mário Márcio! Olha, menino, quem tá aqui? Ô, meu Deus, vem cá, venha. Venha. Os gatos todos me ignorando. Vocês estão amigos já? Deixa eu testar. Ixi, que falta de consideração. Ele só quer dar oitado dentro da rede. Como ele tá enorme, né? Tá bonito, cabelo mudando, nem fede, cara, meu menino. Fede não. O que é isso aí? Fede não. Não, não. Marcelo falou de boca. Fede não. O quê? Tem a boca que tá fedendo? Como é que tá o meu bichinho esses dias? Tá bom. Vou ver o que tá. Fez o quê? Cuidão dos seus bichos, né? Seus animais. Tem se comportado? Tem. E as novidades? Quais são, pai? Tá da mesma. Nenhuma? Não, tá da mesma. Nem mais, nem menos? Mais, nem menos. Alguém veio aqui visitar a gente? Veio, de vez em quando vem. E o senhor diz o quê? Você tá viajando. O senhor reza? Mas eu fui pra igreja. Vou ver se eu vou amanhã. Opa, indestina, pelo amor de Deus, viu? Vou ver se eu vou amanhã. O que foi, Wilson? Vamos tentar manter um relacionamento. Consiga me apegar a você, 100%. Pronto, é isso que já me... Pronto. Pronto, é isso que eu já não... Pronto. Venha. Pronto, é essa doidiça que eu já não consigo manter. Pronto, você já quer uma coisa a mais que eu possa lhe dar. Pronto, pronto, pronto. Aprendeu a subir nas coisas, acabou com tudo. Acabou com o mundo. Pronto, doidou. Pronto, é isso que eu não tolero. Ih, pelo amor de Deus. Isso, meu filho. Ele tá mordendo, pai? Porque, sei lá, parece um moncego, esse cachorro. Vem cá, mano. Ei! 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 Pronto, é um negócio que me cansa. Ai, meus amores. Ai, gente. Eita, pronto. Peraí, menino. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oi, Wilson. Isso. Ai, meu Deus. Como é, pai? O cachorro vai brincar nessa hora, pai. Joga um osso pra ele, um negócio. Uma barata. Uma coisa que ele chupe, sei lá. Pronto, era só o que me faltava. Qual é o seu problema? Não, não. Tem que brincar. Não gosto de ser independente. Agora deu. Ai, gente, eu tô meio atordoada ainda. Vou dar uma olhada se dá pra ele ser alguma coisa minha que sempre desaparece. Eu espero. Eu não sei. O que foi? Queria só um pouco de paz. Pedi demais. Cheguei agora. Estão cansados. Você usou alguma coisa do bolinho noivo? Vai falar a verdade pra mim. Converse comigo. Eu tô aqui pra eu ouvir. Não, converse comigo. Você tá muito doido, cara. Pega aí. Você tá muito doido. Isso não é coisa de jeito normal, não. Você tá louco. Tá loucão. Tá pegadão. Pegou demais. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Tava aqui. Eu já ia dar boa noite. Mas eu decidi questionar alguma coisa. E eu quero que você seja muito sincero comigo. Do jeito que tá. Tá bom. Era isso mesmo que você queria? Não, é sério. Era isso mesmo? Foi isso que você sonhou a vida toda? Quando você era adolescente, lá atrás. Essa vida que você tem hoje, que você queria. Você tá feliz? Não. Na boa. Olha aqui nos meus olhos. Olha aqui. Aqui. Você tá feliz? Feliz de verdade? Tá tudo bem? Ou você tá só sobrevivendo? Já se perguntou isso? Se não tá faltando alguma coisa? Se aquilo que você buscou um dia, você não encontrou e acha que encontrou. Você não tá acomodado demais, não? Não parou tudo, não? Nada acontece. Nada vai pra frente nem vai pra trás. Parou. Parou. Você não fica se perguntando, não. E aí? Quando vai acontecer alguma coisa diferente? Às vezes não dá vontade de reclamar, né? Ô Deus. Cadê Deus? Eu vou ser sempre figurante na minha vida? Ô Deus, queria ser protagonista. Me ajuda aqui. Eu não brilho na minha própria vida. Deus, mas eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo outro. Eu penso em todo mundo. Mas eu sou fosco. Cara, presta atenção. As vezes a gente tá tão acomodado Em achar que nossa vida Tá legal Só por não estar acontecendo nada Nada Nem nada de ruim Nem nada de bom Que a vida vai passando E a gente não viveu aventuras A gente não se descobriu A gente não se encontrou Eu tive uma amiga essa semana Que eu fiquei horrorizado Quando ela chegou pra mim Disse bem assim Carlinhos Eu vim descobrir o que é orgasmo Com quase 40 anos de idade Aí eu disse Ô gente Como assim fulano? Se você era casado Há mais tempo que isso Ela fez Pra você ver Eu levei por esse lado Do orgasmo Mas como outras coisas Na vida Às vezes Você tá só ali Você tá só sobrevivendo Você não se conhece Você não se descobriu Você está apenas Ali pra servir E não sabe nem o que é Ser servida É bom fazer essa análise Essa reflexão diária E se perguntar sempre E não se conformar Com o marasmo que tá a sua vida Se questione Se pergunte Que as respostas Que as respostas vão ficar vindo na sua cabeça Que você vai querer solucionar Vai querer solucionar E você vai querer transformar a sua vida Não deixa não O tempo passar E ficar tudo igual Tudo igual Enjoa Faça da sua vida Uma novela Certo? Onde você vai ser vários personagens Desde a mocinha A vilã Tá? Por favor Seja feliz